Buenas! Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje é um dia muito especial, hoje dia 27 de junho de 2022 vai rolar a apresentação da volta de Lucas Leiva ao Grêmio o alemão tá de volta e eu vou lá pro CT, na verdade pra arena porque a apresentação do Lucas vai ser na arena hoje pra acompanhar de pertinho a volta do alemão ao Grêmio e obviamente vocês vão comigo vou fazer um videozinho especial hoje, um direto do CT, entre aspas hoje vai ser direto da arena, vamos acompanhar essa apresentação aí, vocês vão comigo mas antes eu quero pedir que vocês baixem o OneFootball o melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo notícias minuto a minuto dos jogos, tudo em tempo real no celular de vocês estatísticas, tudo, absolutamente tudo quem tem o OneFootball instalado no celular já sabia há muito tempo que o Lucas tava negociando com o Grêmio, que o Lucas ia chegar no Grêmio que o Lucas já sabia de tudo, já tava muito bem informado e o melhor, baixa totalmente de graça pelo link que tá aqui na descrição e ainda contribui demais pro videoqueque baixa aí já estamos aqui na arena, Gabriel veio comigo pra apresentar a apresentação a gente chegou cedinho, falta meia hora ainda e vamos junto, vamos junto vou pegar umas imagenzinhas bem legais pra vocês aí já vai deixando o like hein, não deixou o like já funda do like aí já estamos aqui dentro, tudo bem? galera toda aqui também daqui a pouco o Lucas lenta pra apresentação oficial aqui na arena família do Lucas, família posta já pra apresentação, daqui a pouquinho tá chegando eu aviso agora que ele chega eu aviso agora que ele chega eu aviso agora que ele chega Tivemos muitas, muitas discussões, muitos debates muitas idas e vidas mas quando as coisas têm que se conjugar namoravelmente quando o desejo das partes é conflito no mesmo sentido é buscar exatamente a harmonia das nossas posições acaba acontecendo desejamos pra ti um grande retorno ao clube seja muito feliz novamente em Porto Alegre e pra tua família e principalmente organize junto com os teus companheiros de campo como um retorno glorioso e antigamente dizia que na frente de um grande homem ou atrás de um grande homem tinha uma grande mulher eu digo que ao lado de um grande homem tu tem uma grande família e a palavra tá aqui tu mostrou que tu é a cara do homem Música 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 Bom, até é difícil falar do Grêmio né porque o Grêmio pra mim foi o início realmente do meu sonho eu cheguei aqui com 16 anos como eu falei em outras ocasiões eu morei no Olímpico eu vivenciei quando o Grêmio caiu pra Série B em 2004 retornou em 2005 né então acho que eu consegui vivenciar todos os momentos do Grêmio né e o que fez mais assim eu voltar foi realmente o desejo de poder contribuir e também talvez encerrar um ciclo da minha carreira aonde eu comecei né eu sempre deixei bem claro que eu tinha esse sonho no futebol a gente às vezes planeja algumas coisas e não dá certo porque momentos diferentes, situações diferentes não só dentro de campo mas fora de campo mas aí o momento chegou e pra mim sinceramente não importa aonde o Grêmio está né não importa que eu possa ter essa oportunidade de novo de representar esse time que significa tanto para mim e aí 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 Em relação aos anos de contrato, o Grêmio tinha outra e foi o que eu falei, a gente teve que encontrar um acordo para que pudesse ser possível, que fosse bom e eu não tenho dúvidas nenhuma que eu vou buscar os anos que talvez eu não tenha agora, que eu vou ir atrás disso a partir de hoje, para que isso se estenda o máximo possível, porque foi o que eu disse, eu planejei retornar ao Grêmio e eu espero não ter que sair mais do Grêmio. Duquerzeiras, volta de Lucas Leiva ao Grêmio, o que me diz? Só soma, né? Eu acho que a gente está num momento que qualquer mínima ajuda, seja da arquibancada, seja dentro do campo, seja extra-campo aqui, vai nos ajudar, a gente precisa de qualquer mínimo detalhe. E tem um cara como ele, com essa bagagem que ele tem de livro, de lá, de 10 anos, de ter sido criado no Grêmio, então um gremista também, vindo ajudar num momento que ele já viveu também, então só tem de somar. É, eu estou ansioso, cara, pena que eu sou dia 18 de julho, né? Dia 19, eu estarei em Brusque lá, espero que ele já jogue em Brusque lá, mas só tem de somar. E lúcido demais na coletiva, né? Oi? Lúcido demais na coletiva. Lúcido, lúcido, não, tu vê que é um cara consciente, um cara experiente, um cara com a cabeça muito no lugar, assim, então acho que tem de somar demais. Fabi, Lucas Leiva de volta ao Grêmio, o que isso significa? Primeiro, vou confessar pra vocês que eu tô nervosa, que a gente tá do lado do homem, de perguntar pro homem, mas vou confessar pra vocês aqui, até foi no Papo Pachala várias as vezes, que eu não botava a fé que ele viria. Acho que muito por uma questão do Grêmio, da vivência do Grêmio hoje, do valor financeiro, mas fiquei muito feliz, ele demonstrou aqui na coletiva agora que ele realmente abriu mão de muita coisa pra estar aqui, e mostra também na coletiva dele, ele conseguiu mostrar o caráter dele, né? A carreira dele fala por si só, eu acho que ele vai conseguir dar uma dinâmica muito importante pro meio campo, que hoje a gente não tem, não acho que o Lucas Leiva vai ser função, não coloco esse fardo em cima dele, mas com certeza ele, com o acréscimo de outros reforços, pode nos trazer, né, de volta a gente do futebol. E aquece o coraçãozinho, vê ele tão lúcido na coletiva, né? Ai, eu tô nervosa, até agora tô tremendo, tava soando frio aqui, mas muito bom, é muito bom ver esse retorno dele, é muito bom ver ele perto, deu pra ver ele lúcido, né, com o momento do Grêmio, ele entende o que a gente precisa. Ele já passou por isso em 2005, quando ele era novinho, então agora com 15 anos a mais de experiência, certamente ele tem muito mais pra nos agregar e eu espero que dê muito certo essa contratação. João Vitor Teixeira, repórter de GE.globo, Lucas, o que que dá pra dizer dessa coletiva do Lucas, hein? Tudo bom, tudo bom, quer que a gente tá acostumado nos podcasts, né, sempre juntos, falando muita tese, mas bom, o Lucas veio com um discurso muito centrado, assim, ele é muito realista, ele não promete grandes coisas, mas acho que agrega muito questão de liderança, só que a gente sabe que tem que ir além disso, tem que ir pra dentro do campo e o Lucas sabe disso, ele mostrou no discurso dele que ele tem que render também dentro de campo e a gente sabe da qualidade do Lucas, né? Ele disse que ultimamente vem jogando de primeiro volante, acho que ele encaixaria muito naquele tripé do Vilaçante, Bitelo, acredito que ele encaixaria muito nesse tripé, mas é um cara que o Roger mesmo já disse que tem que dar um jeito de encaixar, né, no time, eu acho que tem tudo pra dar certo, mais com alguns reforços que o Grêmio tá buscando no mercado e reforços no próprio Elianco, acho que o Ferreira é um jogador que com a qualidade que tem, a gente sabe que na temporada ainda não rendeu tanto, mas se ele mostrar o futebol que ele mostrou ano passado, mesmo com a queda, eu acho que tem muito a agregar no time do Grêmio. Gabrielzinho aqui, vale dizer um bastidor pra vocês também, que o Gabriel foi a primeira apresentação... Primeira coletiva. Primeira coletiva como jornalista, Gabriel? Fingindo. E aí? Cara, que coisa boa, né, uma coletiva legal dessa aí, o cara lúcido, com vontade de estar aqui, vontade de ajudar, principalmente, sem prometer nada, só comprometimento pra mim já é mais que suficiente. Boa, ele pegou uma coletiva logo o Lucas Leiband. Muito bom, muito bom, muito lindo, emocionante, a família chorando, caramba. É legal. Bom, gurizada, espero que vocês tenham curtido estarem com a gente aqui na apresentação do Lucas, eu particularmente gostei muito da coletiva, dá uma aquecida no coraçãozinho, sim. Um cara muito lúcido, muito disposto. E uma coisa que eu achei legal também que ele falou na coletiva é que ele queria um tempo de contrato, o Grêmio queria outro tempo de contrato. E aí ele falou, ó, eu vou fazer com que o meu desejo se realize, vou mostrar nesse período de contrato que eu vou ter com o Grêmio, pra que eu consiga prolongar ainda mais o meu período, pra que eu não precise sair do Grêmio. Só aí já aquece o coraçãozinho de toda a Grêmio Estada. Curti muito, vamos ver, na ansiedade já, né, de ele poder estrear. É, em princípio, ele vai tá na Arena amanhã, vai tá na Arena amanhã de qualquer forma, mas pode ser que ele dê um alô pra torcida do Grêmio ali no intervalo. Então, se tu tá assistindo esse vídeo e tava pensando não ir pra Arena amanhã, por favor, vamos lá pra Arena, vamos confirmar a nossa presença no G4. E também dar um alôzinho pro Lucas, depois de tanto tempo, né, vai tá presente lá e pode ser que a gente consiga dar um alô pra ele e aquecer o coraçãozinho dele também. Não esquece de deixar o like no vídeo que é muito importante, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tamo juntasso, beijo, tá tchau, Gabriel, tchau. Tchau, tchau.